Como é que é pessoal? Sempre resolvi fazer os blogs do Noz Alive Agora estamos tipo eu e o Leo A chilar por Caxias E depois vamos tipo almoçar Estamos aqui agora em casa a chilar uma beca Antes ímos para Caxias a descansar Acabei de pôr um vídeo Depois não se esqueçam de ir ver Fala do teu outfit Isso é extremamente famuleiro E eu recuso Fala do teu outfit Fala do teu outfit Isso é extremamente famuleiro E eu recuso Fala do teu outfit Como é que é pessoal? Já estamos no Noz Olhem só o país E é isto o Noz pessoal Eu vou dar dúvidas Até já Jamais volto a sair Ao meio do festival Porque esta fila foi demasiado grande E agora perdi o Leo E não sei onde é que ele está Contei o Leo E depois, para onde é que vamos? Vamos para a Frantulei Frantulei, sigam! Léu! Acorda, Léu! O Leo está tipo... A arruxar-me, é verdade? Está a dar um concerto que eu não sei quem é E tipo, acabámos de ver uns noivos E tipo, quem é que se casa no Noz Olhem? Vamos jantar! Vamos jantar! Vamos jantar! Vamos jantar! Mas quem disse que aqui é massa Vamos? Vamos à massa? Eu acho que está a massa Não! Olha aí! Ok, vamos para lá! Estou lá! Por ali mesmo! Lá falam do teu jantar, Leo O jantar é uma merda! É só isso! Mas tem massa! Massa cá dentro! É bom, men! Eu curto! Música 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 Portugal GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Como é que é pessoal? Nós só tínhamos acabado de chegar agora à casa mas o Leo deu conta que se esqueceu do telemóvel no táxi então estamos aqui no mesmo sítio onde o táxi nos deixou à espera que ele nos venha trazer o telemóvel Leo, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Tenho a dizer que, opá, eu tive sorte e acreditem que tenho sorte e agora acabei de ter muita sorte portanto sejam felizes porque eu estou muito feliz podia me ter fodido à grande posso dizer palavrões? Mas a sério pessoal, acreditem sejam boas pessoas, depois nesses momentos vão ter sorte na vida e eu estou eternamente agradecido estou aqui no meio do nada eternamente agradecido obrigado mundo, tenho sorte na vida Prontos foram isto as palavras do Leo são quatro da manhã e estamos aqui à espera de fã do Leo e depois vamos desitar espero que tenham curtido, amanhã há mais e é isso pessoal como é que é pessoal? sejam bem-vindos ao blog do dia 2 de nós ao live vamos sair agora de casa para o recinto pá, acerca do dia de ontem pá, na minha opinião gostei mais da XX mas da Weeknd também foi muito bom mas também não podemos comparar porque são dois estilos diferentes e é isso Leo, estás pronto para o segundo dia? o Leo foi para Lisboa perdeu tudo ontem foi telemóvel agora são óculos de sol está no bolso está no bolso vai lá, não temos que ligar para ninguém é isso, até já pessoal como é que é pessoal? já estamos aqui prontos para entrar é o segundo dia do nosso Leo, não é? está bom estivemos lá fora a comer um bocado antes de entrar porque as cenas estão aqui dentro de um moleque aras podem ver? hoje está menos junto também entrámos mais cedo para não apanhar aquela conversão que apanhamos ontem e é isso o que é que está a dar agora? está a dar Tiago Tenku e o Leo quer ver por isso é que resolvemos também entrar já muito nua nua numa chata linda em tua bem pessoal, encontrei convite estou aqui no canal do Miguel Amaral estou-te ao top, estamos só a curtir o Alive quem não está cá devia estar e pronto, já sabem, portem-se bem bebam muito mas portem-se sempre bem se vomitarem, vejam que não vomitaram é um truque com algumas palavras de convite pessoal é isso não vai melhorar nada nela mas eu mostro não vai melhorar nada nela não vai melhorar nada nela não vai melhorar nada nela agora faz parte da WTF vou deixar de fazer vai deixar de fazer é cor de rosa demais é compreende-se Byt Francisco A gente vai lá tirar a foto. Vamos lá tirar aqui a foto, só para esta malta, para os pais deles 군estipos da que eles estavam Música Olha filho, vinha chegada a guerra Qual guerra? A guerra dos 100 anos Vem lá há quanto tempo é que eu já não faço sexo Agora olha o ponto em posição, vais ver o que é bom para todos Elas eram todas boas, mas aqui a casar era a melhor Foda-se Se a senhora se dependesse de mim Você não casava Parava já o carro, era já aqui Ai não diga isso, era já aqui As coisas a passar e a gente ali atrás daquelas árvores O carro dos 100 anos Deve ser tanto sensual Fim do vlog do dia 2 de nós ao live O Leo voltou a tirar uma pique naquele carro Desta vez não se esqueceu Das cenas no taxi O taxi este era bem engraçado E é isso pessoal Agora vamos nos deitar E amanhã há mais Infelizmente também é o último dia Por isso É isso Espero que tenham curtido Tchau Beijinhos E abraço E como disse com o Guito Muitos palhaços Aqui é pessoal Sejam bem vindos Ao vlog do último dia de nós ao live São agora tipo o quê? Do 3 da tarde E eu e o Leo vamos dar uma volta de moto Porque o meu tio tem uma moto E deixa-me andar Então pessoal Já chegámos aqui ao nozalive Ao recinto A viagem de moto foi bastante engraçada Porque nós perdemos E tipo Nós devemos voltar para casa Mas depois nada Desenrascamos né? Então eu no primeiro dia de semana fui à Sportzone Tentava vestido com os pitas E o que é que eu fiz? Voltou a minha mãe à Sportzone e disse Mãe, é tudo que eu quero para o meu estilo Um talento de brancas, um turquês é da Nike Porque há o meu estilo O time que eu fiz O time que eu fiz A pele que eu fiz A pele que eu fiz É a pele que eu fiz Um talento de brancas, uma vez que foi A pele que eu fiz Por quê? E o? E aí, ou-u-u-u, ou-u-u, ou-u, ou-u-u. Ou-u-u-u, ou-u, ou-u-u E aí, pessoal, o Cluelo ouvimos anterior, Vamos morar para Cage, Outubour, vamos ouvir Codalife, Maze & Dragons e Michael Knight. Pode dizer que Michael Knight foi um dos melhores concertos do festival. Vamos rodar os paquete. Vai ser um grande cena. O que eu quero dizer que Michael Knight foi um dos melhores concertos do festival. Vamos nos Rubens. Vamos lá, vamos lá. se eu gostei de ver se você gostou se você gostou se você gostou de ver se você gostou e se você gostou se você gostou do meu rio se você gostou do meu rio oh elas vão ficar ligam vão dar-se lá em cima e a minha mudeira a nós a live foi grande festival e há também um festival que eu se calhar repito para o AM caso esteja um cartaz tão bom. Não vos posso comparar acerca de Somal porque são dois tipos de festivais diferentes. Mas tipo, curtido os dois, foi uma semana bastante intensa e incrível. Vamos a divertir. Ah, foi? Ya. Prontos é isso pessoal, eu espero que tenham curtido, desculpem lá no tempo perfeito. Loutas, alguma coisa a dizer para despedir? Adeus, divirtam-se. Ya, é isso. Espero que tenham curtido. Probos aí para vocês. Não probos é amiga luz. Um termo para eu despedir das pessoas. Diz só, tchau. Tchau então, é isso. Mais 5.